A Câmara Municipal de Porteiras inaugura hoje a Procuradoria Especial da Mulher, que tem como expoente no Estado do Ceará a deputada Lia Gomes. Na sua primeira legislatura, a senhora já encampa uma trajetória dessa em prol da Procuradoria da Mulher e em prol das mulheres. Já era um objetivo da senhora trabalhar esse fator aqui no Ceará? Eu acho que sempre foi essa, digamos, essa indignação pela desigualdade que existe ainda hoje, embora muita gente negue, mas homens e mulheres efetivamente não são iguais em direitos e obrigações. Eu acho que desde muito pequena eu trouxe essa indignação dentro de mim, uma vontade de falar. Às vezes os amigos até brincam, que eles dizem que eu estou sempre fazendo discurso, mas eu acho que a gente tem que aproveitar todos os espaços. E esse mandato me deu essa oportunidade, como se fosse uma vitrine, uma oportunidade de como política está lutando por essa abertura de equipamentos como esse e também falando lá na Assembleia Legislativa. A oportunidade de inaugurar uma aqui no Cariri é também uma oportunidade de trabalhar por as mulheres em que temos altos números aqui no Cariri, não diferente do Ceará. Então, em que impacta uma inauguração como esta aqui hoje numa cidade do Cariri? É, como eu disse aqui na minha fala, o Ceará, embora venha crescendo muito essa rede, até a primeira Casa da Mulher foi conseguida no governo Dilma, pelo meu irmão, o senador Cid Gomes, foi inaugurada pelo governador Camilo, que depois, junto com a governadora Isolda, inauguraram mais quatro. Mas a gente é um número ainda muito pequeno, eu estava perguntando aqui, uma passagem de ônibus, acho que custa cerca de 15 reais, 20 reais, para ir aqui de porteiras até a Casa da Mulher. Então, assim, é, às vezes, a nossa realidade, a realidade do nosso povo não permite que as pessoas vão até um equipamento. Então, a gente abrir equipamentos, são equipamentos pequenos, mas são equipamentos com advogada, assistente social, psicóloga, para atender essas mulheres. E uma coisa que eu tenho dito muito, trabalhar na prevenção. A gente precisa ir nas escolas, nas associações de bairros, fazer parcerias com a saúde, com a assistência, para que a gente divulgue mais a Lei Maria da Penha. É uma lei conhecida no nome, mas poucas pessoas conhecem que, para além da violência física, que é aquele tapa, um empurrão, um chute, a Lei Maria da Penha traz outros quatro tipos de violência que ainda são muito desconhecidos. Então, quanto mais as mulheres tomarem consciência de que aquilo que elas vivem, que causa um mal-estar nos seus relacionamentos, é um tipo de violência, é crime, mais elas vão buscar equipamentos. E, a partir de hoje, as mulheres aqui de porteiras vão ter esse espaço, uma equipe treinada. Nós vamos fazer um treinamento em parceria com a Assembleia para dizer também, existem outras leis que protegem as mulheres. Por exemplo, uma coisa que tem aparecido muito agora é essa questão de divulgar os nudes das mulheres. Isso também é considerado crime. Existe uma lei que protege as mulheres. Então, a equipe daqui vai ser preparada para acolher todos esses tipos de violência contra as mulheres.